Quem pensa em fazer um curso de graduação na modalidade à distância, surge uma nova oportunidade em Januária. Confira. A UAB, Universidade Aberta do Brasil, Polo Januária, traz mais uma novidade para a nossa região. E quem vai nos contar tudo isso é Cecília Guimarães, que é a coordenadora. Mais uma graduação que pode ser feita por aqui em Januária. Agora um curso de pedagogia à distância pelo Instituto Federal. É, realmente, nós estamos aqui mais uma vez para divulgar mais um curso, né, que nós estamos recebendo no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, no Polo AB de Januária, né, e desta vez oferecido pelo IFNMG. Nós estamos aí com o curso de pedagogia, o edital está aberto, são 40 vagas para pedagogia, as inscrições iniciaram ontem, é no período do dia 15 ao dia 24, é um período bastante curto, né, Porque as matrículas já estão com previsão para o dia 30 do 5 e a 2 do 6, né, e nós assim, as pessoas que podem se inscrever são quem tiver o ensino médio completo ou que tiver para concluir, desde que na época da matrícula, né, esteja com o ensino médio concluído. É bom informar mais uma vez, né, que é um curso à distância. É, realmente, é na modalidade de distância, né, e o período de inscrição, como eu já falei para vocês, ele é bem restrito e quem quiser, os candidatos que quiserem se inscrever, terão que acessar a matrícula, a inscrição é exclusivamente na página do SEAD, né, pelo, do IFNMG, É bom também destacar, né, Cecília, que é um processo seletivo, né? Exatamente, o processo seletivo vai acontecer através de análise do currículo do ensino médio nas disciplinas de português e de matemática. Então, não haverá aquele vestibular tradicional. Vai ser uma análise curricular do ensino médio. Agora, aproveitando também, vamos falar que já tem dois cursos de pós-graduação também acontecendo, né? Exatamente. O edital está aberto, são duas pós-graduações de informática na educação, 30 vagas, e gestão em saúde, 60 vagas. Mas, para a informática na educação, para o candidato se inscrever, basta ter qualquer graduação. E gestão em saúde, ele deve ter uma graduação em administração ou qualquer área biológica ou na área da saúde. Muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, a UAB, Universidade Aberta do Brasil, em januário, oferecendo cursos à distância. É só procurar aqui na Unimontes, terceiro piso.